O criminoso Jorge Martins, de 56 anos, assassino confesso da ex-acadêmica Silvia Santos Souza, 39 anos, se apresentou na segunda vara do Tribunal do Júri em Porto Velho. Ele teria dito que foi ameaçado e estava com medo de morrer. O homem decidiu se entregar menos de uma semana após o judiciário decretar sua prisão preventiva. Após ter confessado o crime, ele acabou sendo liberado, mas a pedido do delegado responsável pelo inquérito, Francisco Borges, houve a decretação. A ex-estudante do curso de estética foi encontrada morta com golpes de faca na madrugada do dia 8 de junho dentro de um sumidouro, coberto com mato e lona em uma chacra no bairro Nova Esperança, em Porto Velho. As investigações e os laudos desmentiram a versão do suspeito em seu interrogatório. Em depoimento, ele disse que foi agredido pela vítima, porém em seu corpo não foram localizados marcas de violência. De acordo com as investigações, houve sim a discussão entre o casal e, em seguida, ele partiu para cima dela e desferiu seis facadas. Porém, o que causou a morte da mulher foi o estrangulamento. De acordo com a polícia, o rapaz teria escrito uma carta e deixado no banco do passageiro do veículo que foi encontrado nas proximidades. Na carta, relatava de que a mulher estava se despedindo da família. Isso era para despistar as investigações sobre o caso. Jorge Martins foi levado até o complexo penitenciário, onde responderá pelo crime cometido. As imagens são de Osinaldo Alencar, de um Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retox. Olá! Olá! Tchau, tchau.